Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para esclarecer uma dúvida bastante frequente que os empresários têm, que é a seguinte O patrimônio pessoal dos sócios, ele pode ou não pode responder às dívidas da empresa? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje e já deixa o seu gostei, inscreva-se no canal para acompanhar sempre os vídeos como esse E é isso aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Bom pessoal, para começar esse vídeo aqui, primeiro a gente vai ter que entender como funciona o Instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica No momento em que é formalmente constituída uma sociedade, por exemplo, uma sociedade limitada, nasce um novo ente Com patrimônio, direitos, obrigações e personalidade jurídica própria Este ente, pessoal, a gente chama aí de pessoa jurídica, mais especificamente pessoa jurídica de direito privado Não se confunde com as pessoas que a constituíram, né? Por exemplo, se eu faço uma empresa, eu sou uma pessoa física, mas a pessoa jurídica, apesar de ser a minha empresa, ela não é eu A empresa é a empresa e eu sou eu, eu sou pessoa física, a minha empresa é a pessoa jurídica Então não pode confundir um com o outro Então o sócio é o sócio e a empresa é a empresa Deste modo, por serem pessoas diferentes, não seria razoável imputar as pessoas físicas dos sócios, mesmo que sócios administradores, as obrigações contraídas pela sociedade Ocorre que o Código Civil prevê em seu artigo 50 a possibilidade de promover em determinadas situações a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Possibilitando que o patrimônio pessoal dos sócios seja atingido para saudar eventuais obrigações contraídas pela pessoa jurídica Segundo a lei, tal instituto só poderá ser requerido em caso de abuso de personalidade jurídica Que é caracterizado, por exemplo, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial Ah, Léo, mas o que é desvio de finalidade? Calma aí que eu vou explicar aí pra você O desvio de finalidade ocorre quando a empresa atua de forma oposta a que se propôs por meio de atos fraudulentos realizados pelos sócios Em prejuízo de terceiros, já a confusão patrimonial acontece quando não é possível separar com clareza o patrimônio da empresa e o patrimônio pessoal dos sócios Além das disposições do Código Civil, a matéria foi recentemente tratada pelo Código de Processo Civil de 2015 Que tratou a desconsideração da personalidade jurídica como incidente que pode ser instaurado em qualquer fase do processo E deverá obrigatoriamente respeitar o contraditório e a ampla defesa Infelizmente, pessoal, na prática não é muito raro a gente ver algumas decisões judiciais que desrespeitam esse princípio de não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica E eu vou dar um exemplo aí pra vocês Sócios que são incluídos no polo passivo de demandas que tratam de dívidas contraídas unicamente pela pessoa jurídica Ou pior, decisões em que se penhoram os bens pessoais dos sócios pra só depois dar oportunidade pros sócios se defender e exercer o direito do contraditório Parece até óbvio que todos os atos praticados pelos sócios na condução de seu negócio são realizados de boa fé e almejam o sucesso da atividade Ninguém em sã consciência iniciaria uma empresa objetivando o prejuízo Assim, o eventual insucesso na atividade empresarial é fruto unicamente do risco do negócio Qualquer negócio, por mais bem estruturado e planejado que seja, pode não dar certo E aqui não se busca em momento algum diminuir a desconsideração da personalidade jurídica Que é um importante instituto no combate aos mais diversos tipos de fraudes que ocorrem no nosso Brasil Mas a gente tem que entender que o instituto deve ser utilizado com cautela e principalmente respeitando o contraditório e ampla defesa dos sócios Aos empresários que estão vendo este vídeo e desejam proteger o seu patrimônio pessoal Eu recomendo sobretudo a atenção aos requisitos necessários pra desconsiderar da personalidade jurídica Ou seja, evitar o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial Deste modo, vocês vão estar mais seguros pra evitar que seu patrimônio pessoal possa vir a responder por dívidas da empresa Então é importante estar sempre bem separadinho, tudo bem claro, que o seu patrimônio não se confunde com o da empresa Bem dizer é seguir o princípio aí da entidade O patrimônio pessoal não se mistura com o da empresa Então é isso pessoal, se ficou alguma dúvida sobre o assunto, deixa aqui nos comentários Muito obrigado a quem acompanhou Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima E sucesso na sua vida, que Deus te abençoe Pois em Deus não somos ninguém Fui! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.